Ultimamente Ela me arranha, me morde, me beija meu corpo inteirinho Me enche de amor, me dá tanto carinho Estou apaixonado por esta mulher Hoje eu quero beber soga, vou tomar um pogue de felicidade Em homenagem a essa paixão, que comigo aconteceu E se aqui nesse bar, tiver alguém feliz como eu Pode beber, pode encher a cara Hoje quem paga sou eu Pode beber, pode encher a cara Hoje quem paga sou eu Hoje a noite eu sou o dono desta mesa, neste bar Últimamente eu estou fazendo amor Uma mulher tão louca, daquelas que grita até ficar rouca Me envolve na cama com fogo e paixão Ela me arranha, me morde, me beija meu corpo inteirinho Me enche de amor, me dá tanto carinho Estou apaixonado por esta mulher Hoje eu quero beber soga, vou tomar um pogue de felicidade Em homenagem a esta paixão Que comigo aconteceu E se aqui nesse bar, tiver alguém feliz como eu Pode beber, pode encher a cara Hoje quem paga sou eu Pode beber, pode encher a cara Hoje quem paga sou eu Pode beber, pode encher a cara Hoje quem paga sou eu Ultimamente eu estou fazendo amor Com uma mulher tão louca, daquelas que grita até ficar rouca Me envolve na cama com fogo e paixão Ela me arranha, me morde, me beija meu corpo inteirinho Me enche de amor, me dá tanto carinho Estou apaixonado por esta mulher Hoje eu quero beber soga, vou tomar um pogue de felicidade Em homenagem a esta paixão Que comigo aconteceu E se aqui nesse bar, tiver alguém feliz como eu Pode beber, pode encher a cara Hoje quem paga sou eu Pode beber, pode encher a cara Hoje quem paga sou eu Hoje a noite eu sou o dono desta mesa, neste bar Nino Rafael, Louca Paixão Ultimamente eu estou fazendo amor Com uma mulher tão louca, daquelas que grita até ficar rouca Me envolve na cama com fogo e paixão Ela me arranha, me morde, me beija meu corpo inteirinho Me enche de amor, me dá tanto carinho Estou apaixonado por esta mulher Hoje eu quero beber soga, vou tomar um pogue de felicidade Em homenagem a esta paixão Que comigo aconteceu E se aqui nesse bar, tiver alguém feliz como eu Pode beber, pode encher a cara Hoje quem paga sou eu Pode beber, pode encher a cara Hoje quem paga sou eu Pode beber, pode encher a cara Hoje quem paga sou eu